Eu tenho asma, sigo adequadamente, sigo corretamente todo o protocolo que o meu pneumologista passou e a asma não melhora. O que eu devo fazer? Meu nome é Jorge Amado, sou médico pneumologista e aqui nesse canal respondo as dúvidas sobre as doenças do aparelho respiratório. Lembrando que atendo por telemedicina para todo o país, contato a minha secretária aqui no canal e vamos responder a essa pergunta que é bem interessante. Então eu vou dividir esse vídeo, respondendo essa pergunta, em cinco passos para ficar mais didático e você entender. Passo número um. Será que você realmente tem asma? Será que o diagnóstico está correto? Porque nem tudo que falta ao ar, que leva à falta de ar, é asma. Nem tudo que chia o peito é asma. Nem toda tosse é asma. Então a primeira e importante pergunta que se deve ser feita é eu tenho asma realmente? Eu estou tratando a doença certa? Porque eu já peguei muitos pacientes no consultório sendo tratado como asma que não estava melhorando, que quando eu fui avaliar, estudar o caso, não era asma. E aí, claro que a gente identificou outra causa para aquelas sintomas e a gente tratou e o paciente melhorou. Passo número dois. Estou fazendo o tratamento correto? Quando eu falo tratamento correto, na pneumologia, que nós pneumologistas prescrevemos muitos medicamentos inalatórios, isso envolve desde a técnica correta de inalação do medicamento, a dosagem. Então será que o tratamento prescrito para você está adequado? O princípio ativo está legal no nível da sua asma? A dosagem está legal? Será que não há necessidade de precisar combinar princípios ativos para um melhor controle da sua asma? Você está fazendo a inalação correta do dispositivo? O principal medicamento para tratar a asma é corticoide inalatório. É o corticoide que vai atuar diretamente no bronco, onde acontece o processo inflamatório, que é a característica da asma. E para esse medicamento chegar adequadamente aqui embaixo, ele tem que ser inalado de forma correta. Então o dispositivo inalatório tem que ser executado, tem que ser utilizado de forma correta. E é muito comum o paciente não usar adequadamente o medicamento, ter o melhor medicamento em mãos, mas não obter o resultado satisfatório do controle da asma, porque não está usando de forma correta. Então nesse passo, precisa verificar esses itens. Se realmente o esquema que você está utilizando é o adequado, né? É para o seu nível de gravidade da asma. Se a técnica de uso do medicamento inalatório está adequada. E se você não está tendo falhas, porque tratamento de manutenção para asma tem que ser utilizado diariamente, sem falhas. Às vezes o paciente usa uns 5 dias, não usa uns 4, volta a usar depois quando começa a apertar, aí realmente fica muito irregular. Então verifique esses itens desse passo com relação ao tratamento. Passo número 3. Higiene ambiental. Lembrar que a asma, geralmente, é uma asma inflamatória de caráter alérgico, né? E nesses pacientes asmáticos com essa característica alérgica, além de se tratar com medicamento, precisa-se ter cuidado com o ambiente em que você convive, tanto em casa quanto no seu ambiente profissional. Não adianta você estar com o melhor tratamento do mundo para tratar asma e você estar dormindo com o ventilador na sua cara, cheio de pó e poeira. Não adianta você ter o melhor medicamento do mundo para tratar asma e estar dormindo com o seu gato, com o seu cachorro, com o ar-condicionado todo sujo. Então, esse controle, essa que a gente chama, nós, pneumologistas, chamamos de higiene ambiental. A higiene ambiental é extremamente importante, ou tão importante quanto o tratamento medicamentoso. E muitos dos pacientes negligenciam essa questão do tratamento. Então, não é só utilizar o medicamento. A higiene ambiental é muito importante e deve ser seguido criteriosamente à risca. Passo número 4 para você identificar o porquê que você não melhora da sua asma. Tratar as comorbidades que aparecem, geralmente, com a asma. Vamos lá. Eu vou citar algumas que são bem comuns, que eu chamo até de doenças irmãs. Número 1, rinite alérgica. É muito comum um paciente asmático ter rinite alérgica. Rinite e asma são doenças irmãs. Na verdade, basicamente, é o mesmo processo fisiopatológico de formação da doença. É o mesmo processo inflamatório. Só que a asma, em vez de ser na mucosa nasal, acontece na mucosa brônquica. A inflamação contínua, diária, daquela região faz com que o brônquio reduza o calibre e os sintomas apareçam. Tóxido, falta de ar, cheado no peito, enfim. E o paciente asmático que tem rinite alérgica, se ele não tratar adequadamente a rinite, ele não vai controlar adequadamente a asma. Então, se atentar. Se você tem asma e tem rinite alérgica para a sua asma, conseguir ficar bem controlada, a sua rinite tem que estar controlada. Uma outra doença que é extremamente comum no paciente asmático e que muitos esquecem ou, às vezes, nem sabem. Refluxo gastroesofágico. É muito comum o asmático ter refluxo gastroesofágico. E, muitas das vezes, o refluxo que a gente chama, entre aspas, silencioso. Aquele refluxo gastroesofágico que não tem os sintomas típicos. O paciente não tem azia, não tem regurgitação, não tem dor abdominal, mas ele tem pigarro e tosse e descontrole da asma. Por quê? O que é o refluxo? É quando o conteúdo ácido do estômago está voltando do estômago para o esôfago. E do esôfago, ele acende e tem acesso às vias respiratórias, principalmente laringe. E aí, o paciente começa a desenvolver uma tossezinha crônica, um pigarrozinho, aquele... E aí, que muitas das vezes, ele nem sabe que é refluxo, já que não está tendo dor no estômago, não está tendo queimação no estômago. Mas, nessa situação, esse tipo de refluxo não é muito comum o paciente ter tanto sintoma típico, ele tem mais sintomas respiratórios. E o asmático, com esse tipo de refluxo, que a gente chama de refluxo faringo-laríngeo, se não tratar adequadamente esse refluxo, a asma não vai controlar de jeito nenhum, mesmo utilizando o melhor esquema de tratamento do mundo. Então, eu já falei aqui duas doenças, rinita alérgica e refluxo gastroesofágico, que, na verdade, são as três mais comuns. Eu chamo, aqui no consultório, brinco com os pacientes, são as doenças irmãs, elas andam juntas. Então, é muito comum o paciente asmático ter rinite alérgica e ter refluxo gastroesofágico. Lembrando, esse refluxo pode, sim, e é muito comum vir sem sintomas típicos do refluxo, está certo? E para você manter sua asma controlada, o refluxo tem que estar controlado e a sua rinite controlada. Uma outra doença que pode aparecer e tem sido muito, ultimamente, infelizmente, cada vez mais comum é a apneia obstrutiva do sono. É aquele paciente asmático que, geralmente, está um pouco acima do peso e tem sintomas de apneia. Ele ronca bastante, ele tem um sono muito entrecortado, ele acorda de manhã cansado, é como se não tivesse dormido adequadamente, não descansou durante o sono, ele tem uma hipersonolência diurna. Enfim, são sintomas de apneia obstrutiva do sono, não é apenas o ronco, tem outros sintomas. E o paciente que tem asma e que tem a apneia obstrutiva do sono, se ele não tratar adequadamente essa apneia obstrutiva do sono, a asma dele também não vai controlar. Uma outra situação, aquele asmático que tem doença cardíaca concomitantemente. Se ele não trata adequadamente a doença cardíaca, seja ela uma pressão alta, insuficiência cardíaca principalmente, vai comprometer o tratamento da asma. Então, você observa que, nesse passo de orientação, tem que se observar essas doenças que podem aparecer junto com a asma e, para você controlar a asma, tem que mantê-las também bem tratadas e assintomáticas. E, por último, e não tão menos importante, o passo 5, para você saber por que sua asma não o controla. Será que você não tem a asma grave? Então, nesse passo, que eu dividi didaticamente aqui no vídeo, só para a gente seguir um raciocínio de análise e interpretação, quando você segue todos esses passos, você tem um diagnóstico de asma, você faz o seu tratamento correto, usa adequadamente sua bombinha, a técnica inalatória correta, você trata todas as doenças que, porventura, existem associadas a asma, rinite, refluxos, sinusite, apneia do sono. Você faz tudo certinho, você faz a higiene ambiental adequadamente e, mesmo assim, não melhora da sua asma, você vive em crise, você vive usando o corticoide oral para poder tirar da crise, você vive indo à emergência, você vive tendo sintoma no dia a dia, considerar a possibilidade de você ter asma grave, que é um nível de evolução da asma em que o paciente não obtém o controle da doença, mesmo seguindo todos os critérios que a gente comentou atrás, agora há pouco. Então, a asma grave, nesse caso, aí tem que ser, o pneumologista vai se estudar a possibilidade de introduzir os imunobiológicos. São medicamentos mais estruturados e vão ajudar demais a controlar esse tipo de situação. Aquele paciente que tem uma asma grave, uma asma de difícil controle, que ele não consegue obter o controle adequado da doença, mesmo seguindo todos esses passos que eu falei aqui. Lembrando que eu estou lá no Instagram, postando diariamente conteúdo sobre doenças do aparelho respiratório, tirando as dúvidas dos seguidores. E tem um vídeo muito interessante meu, que eu já publiquei, é quem sofre de asma, será que vai ter que usar remédio para sempre? Eu vou deixar o link aqui do vídeo, clica aqui, vai lá, assiste e deixa o seu comentário.